Olá rapaziada tudo tranquilo com vocês neste dia ensolarado em san diego final de verão estou aqui na bay e estou filmando aqui mas a família tá do outro lado vocês já vão ver e estamos aqui pico irado não sei se eu já vim aqui acredito que já vim mas eu não sei se eu fiz algum vídeo hoje eu trouxe o drone e vai dar para fazer umas imagens aéreas para vocês verem san diego nesse final de verão certo então vamos curtir a bay e começar mais um dia aqui no raise up tv um episódio muito do maneiro é bonito sensual e maroto certo então foi do you love me do you want me do you love me do you love me do you love me e a gente alugou os paddleboards aqui por 15 dólares a hora então pegamos duas horas e meia mas a intenção realmente é comprar um desses para poder surfar mas vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês curtirem certo espero que vocês tenham curtido e vamos continuar confirmar que ainda tem mais coisa para acontecer certo muito obrigado e é isso é rapaziada muito obrigado a todos vocês curtiram o raise up tv de hoje e se você gostou muito desse vídeo por favor deixe seu comentário aqui embaixo seu joinha para ajudar o canal a crescer certo e se você não me segue no instagram é arroba luigi riso 33 certo e se vier para aqui em san diego aproveitar e se você não me segue no san diego aproveita e se você não me segue no bairro que é um pico irado e eu gosto muito desse lugar certo rapaziada e é isso aí vamos curtir não só o destino mas também a jornada que ela é muito importante se o gás next time uma hamburgueria do brasil vou mostrar para vocês o nome aqui a outra a obter e no snapchat deles aqui tocando a minha banda crucial blend olha que irado colocar aqui vocês verem é é a é isso aí é o shell blend Que demais, meu California Style total Que irado, mano Obrigadão, rapaziada Como que é o nome aqui? Deixa eu colocar de novo Tem que prestigiar, né? 3R Burger Segue, rapaziada Não é propaganda Não é nada É o cara mesmo que curte a banda Colocou aí Chegou ao meu conhecimento E é isso, rapaziada É nóis E é isso, rapaziada